Mas, terminou deste domingo a festa da Tainha em Balneário Barra do Sul. Ela não está no palco, mas dá um show fora dele. Um grande show até. Perto das festas que a gente anda por aí, né? Ela é uma das melhores aqui da região, né? E geralmente não faz dupla com ninguém. Vem assim mesmo, sozinha, frita ou assada. A gauchinha é a mais pedida. Mesmo depois que passou a festa, eles ficam telefonando, sabendo qual o restaurante que serve a Tainha gauchinha. Há 20 anos, a Tainha é a moda do momento em Barra do Sul. E é só o frio chegar para ver o quanto este peixe aquece a economia da região. Eu acho que é que nem pizza com inverno, vinho com inverno, combina certinho, fecha direitinho, é muito bom. Tem que ter a Tainha? Tem que ter. Os números ainda estão sendo apurados, mas a expectativa era receber mais de 150 mil visitantes na festa. Ontem, o que se viu foi um mar de gente em busca dos pratos à base do peixe. Para atender tanta gente em um lugar só, a produção aqui é a todo vapor. E a preparação do peixe começa aqui, ó. Nesta caixa, onde estão estas tainhas. Depois, o peixe segue para esta mesa, onde é preparado, passa em média pelas mãos de nove pessoas. Em seguida, vai para a grelha, fica em média 30 minutos. E aí sim, finalmente, vai para o público que pode degustar o principal prato da festa da Tainha. Há pouco eu estava conversando com os pescadores aí, e houve algumas capturas já de Tainha essa noite, essa madrugada. Agora, os barcos estão chegando, estão chegando com a Tainha aqui em Monar e Barra do Sul. Quer dizer, a Tainha está chegando aqui no dia da festa. Quem provou, gostou. É um prato leve, né? A gente pode comer tranquilo. E sair daqui depois, também para casa, ser um prato mais leve é uma opção bem legal. E ano que vem, vai voltar? Vamos aí. Vamos aí, vamos trazer um pessoal de fora também, aí do Paraná, para vir. E por falar, no ano que vem... A gente já vai pensar em ampliar, abrir algumas ruas, para a gente suportar o público que vem crescendo cada ano mais. A festa acabou, mas ela vai ficar na lembrança. Estes objetos foram montados com um pedacinho da Tainha. A escama, que teria o lixo como destino, virou fonte de renda. Mais que isso, virou arte. Um prazer, só alegria de saber que alguém está levando uma peça daqui, nossa, né? Montada por nós, que é daqui do nosso município mesmo. As peças, as conchas, são tudo daqui mesmo, nessa praia, né? Isso é um enorme prazer para a gente, né? Muito bonito. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Tchau. Jornal do Almoço Oferecimento Irineu Imóveis Seu lote no Bitinga em pequenas parcelas mensais. Aproveite E Giasse Supermercados Delícias de ofertas preparadas especialmente para você.